Você sabe costurar, tem várias ideias e quer transformar isso num negócio. Você quer crescer, você acredita no seu potencial. Mas como empreender com costura? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar 8 passos incríveis para te levar ao sucesso. O que costurar para vender? O que é que dá mais dinheiro? Veja só, às vezes não é nem o produto que você vai costurar, mas como você vai fazer, qual a estratégia que você vai colocar em prática. Por isso que eu vou compartilhar com você aqui 8 passos que você vai colocar em prática no seu negócio e com certeza você vai alcançar o resultado. Mas para isso você precisa se inscrever aqui no meu canal, eu já quero me apresentar. Eu sou a Flávia Paixão, eu sou especialista em gestão em pequenos negócios e também em marketing digital. O objetivo desse canal é deixar o amadorismo para trás e transformar você em um empreendedor, uma empreendedora profissional. A cada semana um novo vídeo para você e nessa sua jornada empreendedora. Então bora lá para as dicas! O primeiro passo para empreender na costura é definir o seu público. Você precisa entender, você quer vender para a empresa ou você quer vender para o público final? Você quer vender para aquele cliente que já vai vestir a roupa, que quer comprar o seu produto. Qual é o tipo de produto que você quer vender? Se você quer vender fardamentos, roupa para o dia a dia, para a festa? Quando você define o público, fica mais fácil de você conseguir crescer no mercado. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu falo que o seu cliente não é todo mundo. Fala, não me diga! Não significa que todo mundo veste roupas, que você vende roupa para todo mundo. Não! Você tem que definir o seu público. É jovem? É uma pessoa mais madura? Gente, o pessoal da terceira idade é um público muito bom. Presta atenção que você vê pouco isso ainda nas redes sociais e é um público a ser explorado. Minha mãe diz, olha, meu dinheiro da aposentadoria é todo para comprar roupas. Então, pensa aí se pode ser uma oportunidade também para o seu negócio. Quando você define o público, você vai ter uma comunicação direcionada para eles ou para elas e também vai tentar entender melhor qual o gosto, o que está faltando, o que elas estão precisando, o que eles gostam. E daí você vai definir qual é o melhor produto para atender a necessidade ou as dores, os problemas que o seu público tem. Como assim dores, Flávia? Digamos, pessoas acima do peso ou então o caso da minha mãe, né? Que tem no Instagram, ela... Na verdade, no Facebook eu acho que ela tem 50 anos, mas na vida real é outra realidade. Flávia, eu não consigo me enxergar nas fotos. Eu não sei se a roupa serve para mim, eu não sou aquela senhora que quer vestir aquela roupa tradicional. Talvez você também, se estiver nessa faixa, pode estar se identificando. Então, pense quais são as necessidades do seu público e venda para eles ou para elas. O segundo passo, muito importante, principalmente para quem vende roupas, é defina a sua identidade. Um exemplo que eu adoro dar quando eu falo em marcas de roupas é a Chanel. Eu assisti o documentário, depois estudei um pouco sobre a marca e fiquei assim, apaixonada, gente. Foi a personalidade, né? A identidade que a Chanel deu para a marca de roupas. Por que as mulheres ficaram tão loucas querendo comprar? Porque ela disse assim, que ela queria criar um modelo onde as mulheres se sentissem tão, digamos assim, empoderadas. Não sei se na época usava esse termo, mas que elas se sentissem tão poderosas ao ponto de não acharem que precisam de um homem para ser feliz. Então, ela tem toda uma história. Ela foi abandonada pelo marido, pelo pai e ela queria se fortalecer. E ela se expressava no que ela vestia. Então, a peça da roupa da Chanel passava para essa mulher uma identidade. Então, as mulheres pensavam assim, eu quero ser como a Chanel. Eu quero ser essa mulher forte, independente. Então, é sobre isso que eu quero que você pense. Qual é a identidade? Qual é o sentimento que a sua roupa, que a sua moda ou a modal, né? Também você pode escolher assim. Passa para o seu público. Comunique. Não venda apenas roupas. Não faça da sua rede social um catálogo sem identidade, sem comunicar. Ninguém compra roupa, gente. Ou você vai comprar uma roupa bem barata porque você quer economizar dinheiro e daí fazer outras coisas. Ou você quer comprar uma roupa cara, uma roupa de qualidade, seja lá como for, para expressar, expressar a sua identidade, quem você é, né? Se sentir bonita, se sentir uma mulher desejada, se sentir uma mulher mais jovem ou um homem mais jovem. Também vai depender do seu público, tá? Eu estou falando muito da moda feminina porque eu trabalho com muitas mulheres também, tá? Homens e mulheres que acabam atuando mais no mercado feminino. Então, entenda a necessidade do seu público e o nome da sua empresa, a cor que você escolhe, tudo isso, a identidade, a forma de se expressar, tem que estar bem definida. Você já tinha pensado nisso? Gostou desse tema? Então, dá um like aqui, gente, para que esse vídeo chegue em mais empreendedores e com certeza vão ajudar a fortalecer o negócio. Porque essa dica aqui é para costura, mas também serve para outros negócios. O importante é aplicar. A partir do momento que você escolheu o que você vai vender, né? Você definiu o público, a partir do momento que você definiu o público, você sabe o quê? Esse público precisa disso, disso, desse produto, vai gostar disso. E aí você vai imaginar qual é a rotina desse público, dessa pessoa. Geralmente a gente gosta de usar uma técnica chamada persona. Quer entender a personalidade, o que é que essa pessoa faz, como é o dia a dia dela, como é que ela vai usar essas peças, onde é que ela compra. Eu explico tudo isso, gente, até no meu curso que eu fiz sobre o Instagram, sobre a parte de jornada de compras, para ficar mais claro para você. Mas a partir do momento que você define quem é o seu público, você vai definir o que você vende. Então você cria, entende o que o mercado quer e cria o produto para o mercado. Geralmente as pessoas criam o produto e depois dizem, agora ninguém quer, né? Não, você não cria o produto para você, você cria para o mercado. Então olha para o mercado. A partir dessa definição, cria o seu catálogo. Defina quais são os seus produtos, mostre, deixe essa exposição. Mas assim como, Flávia, como é que eu posso criar um catálogo? Como é que eu faço? Ah, tem ferramentas tão fáceis de usar. O próprio WhatsApp Business tem um catálogo digital. Eu ensino como fazer, tem até um vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Logo após você assistir esse vídeo, se você já está pensando em montar o seu catálogo, ou pensando como você vai vender as suas peças, aproveita e já assiste a playlist que eu vou deixar aqui para você. Combinado? O importante é criar o seu catálogo. Ok, você deve estar pensando, Flávia, eu já sei o que eu vou vender, para quem eu vou vender, já fiz meu catálogo. E agora, como é que eu vou vender, gente? Essa é a pergunta. Vender não é fácil, vender também é uma arte, tá? Quando você traz a identidade, escolhe o público certo, isso já te dá, digamos, um meio caminho andado. Já facilita bastante a sua vida. Claro que você tem que ter técnicas de vendas, isso também é essencial para que você consiga desenvolver o seu negócio. Mas quando eu estou falando aqui como você vai vender, pensar nessa estratégia, é definir qual canal que você vai usar. Você vai montar uma loja física? Você vai colocar para revenda em uma outra loja? Você vai usar um marketplace, por exemplo, vender pelo Mercado Livre, pela Magalu ou outros marketplaces? Você vai usar somente as redes sociais? Você vai criar seu próprio site? Ai, quantas opções, meu Deus. Você está ficando com a cabeça assim meio... Ai, quanta coisa. Calma, meu irmão, você está nervoso? Calma, calma, eu estou te dando as opções. Mas você pode começar pelas redes sociais. Tem uma técnica que eu gosto muito de falar e compartilhar com você essa ideia, que é o que a gente chama de MVP, mínimo produto viável. Isso significa dizer, comece com o mínimo possível. Não monta logo uma loja física. Se você não sabe se esse ponto é legal, se seus produtos vão ter aceitação, então começa pelo Instagram, depois vai vendo o Marketplace, veja o Marketplace local, vê o Google, meu negócio, gente, que também é uma ferramenta digital, né? Um canal de vendas que pode te ajudar muito. Começa. Agora, para você começar pelo digital, tudo isso que eu falei aqui com você, sobre identidade, saber se comunicar, você precisa compreender como fazer. O Instagram não vende... Como assim, Flamengo? Não vende? Bem, quem vende é você. Você usa a plataforma para mostrar o seu produto, compartilhar a identidade do seu produto, expressar a moda, o que o seu produto está querendo dizer, porém, quem vai vender são essas estratégias. E não o Instagram, tá, gente? Isso é bom deixar bem claro para você. Um passo importante, que tem gente que vai deixando bem para depois e acaba perdendo oportunidades, é formalizar o negócio. Eu vou trazer aqui para você a opção do MEI. Você pode formalizar como o MEI, que é o Microempreendedor Individual. Então, as taxas são mínimas, são bem menores. Eu vou deixar aqui também um link para que você assista ao meu vídeo sobre o MEI. Também vou deixar o card aqui em cima. Você é só clicar no final do vídeo e assistir. Por quê? Você formalizando vai ficar mais fácil de você vender para outras lojas, para você montar o seu negócio, para você se organizar. Quando você também cria o CNPJ, que quando você se formaliza, você pensa assim, poxa, agora eu tenho um negócio. Tenho que separar a pessoa física, a pessoa jurídica, se organizar. E daí vem o próximo passo, que é o planejamento. Quando você começa um negócio, você tem uma crise de identidade. Você não sabe quem é você, quem é o negócio. Se você começar a sua facção produzindo em casa, você não sabe quem é que está pagando aluguel, qual é a parte da casa que pertence a você, que pertence ao negócio. Gente, eu já vi empresas, é sério, uma facção, ela faz biquíni. Que ela me disse assim, Flávia, eu só tenho uma sala para viver. Ah não, sério? Só tenho uma sala, o resto é tudo da empresa. Então, é bom você ir se organizando para você também não perder qualidade de vida. No início, tudo bem, mas você tem que dar um aí até quando isso vai durar, né gente? Principalmente se você não morar sozinha, nem sozinha. Tem que ter esse cuidado. Mas o que eu estou querendo dizer também é separar os custos. O que é seu, o que é da empresa. O custo com o telefone, o custo com pessoas que vão te ajudar, alimentação. Tem um momento que é a empresa que está, né? Você como empreendedor que está saindo para fazer uma alimentação. Às vezes para uma reunião com o cliente. Então, separa as coisas. Transportes. E já começa tendo duas contas. A sua conta jurídica, CNPJ. E pessoa física, CPF. Agora, acabamos essa parte da terapia. Vamos para o próximo passo. E o próximo passo é, organize as suas finanças. Compreenda sobre formação de preço. Como formar o preço do seu produto. Quais são os custos incidentes na sua produção. Quais são os custos diretos, indiretos. Porque olha gente, o que eu vejo de empreendedor ou empreendedora trocando dinheiro. Olha, mas eu amo o que eu faço. Você ama o que você faz, mas os boletos não param de chegar, meu amor. Então, você precisa saber quanto custa. E você precisa pagar, se pagar. Está bem combinado assim? Vai estudar também um pouco de finanças? Vai colocar tudo em prática? Promete que sim. Eu fiz esse vídeo com tanto carinho para você. Porque eu quero que você se profissionalize e deixe o amadorismo de lado. Já sabe, né? Na hora de empreender, vem empreender com paixão. E não esquece. Se inscreve aqui no canal e aciona o sininho para ser notificado ou notificada. Até o próximo vídeo. Tchau!